Então vamos para a nossa arte de hoje, vamos fazer uma flor com caixa de ovo É difícil gente, eu obter essa caixa aqui, sempre vem aquela transparente de plástico E hoje veio assim, então vamos aproveitar e fazer a arte não é mesmo? Esse tipo de flor gente é muito bacana para enfeitar as nossas garrafas ou qualquer outra arte E depois impermeabilizar e fazer uma pintura belíssima, principalmente quando refere-se a envelhecimento Fica muito boa, então vamos lá, vamos cortar essa caixa deixando esses gorrinhos aqui, tá? É simples assim, tesoura para esse fim, a caixinha e cola Aqui pessoal já está, ó, cortadinho bonitinho Não devemos descartar isso aqui, isso serve para fazer massinha, tá? Igual aquela de papel higiênico, é só acrescentar aqui e deixar na água para amolecer Depois acrescentar cola e outros demais ingredientes para poder fazer aquela massa muito bacana Agora vamos cortar, tipo algumas pétalas aqui, ó Aí você, ó, é o leômetro mesmo, não precisa de medida, tá? Se você tiver alguma dúvida, você desenha com a caneta Aqui, vou cortar aqui, vou cortar aqui, vou fazer assim mais fácil, ó De um lado Do outro Ó Fica mais fácil, se a gente fizer isso Certo? Ó Agora vamos, ó Arredondar isso aqui, ó Chega na pontinha, hein? Faz isso, ó Apenas isso Aqui pessoal, já está pronta as nossas, ó As nossas rosinhas Agora vamos fazer o miolinho Então eu vou, ó Juntar essas duas partes aqui Desse jeito Estão vendo aqui? E vou colocar a cola na lateral Vou fazer isso, ó A mesma coisa eu vou fazer do outro lado Ó Aí você aperta um pouquinho aqui pra poder abrir Certo? Agora vamos à montagem Intercalando, ó Certo? A gente abraça um pouco isso aqui, ó Mais uma vez Ó Colocamos assim Sempre você vai conseguir abraçar, ó Ó como fica Se quiser parar por aqui, você já vai ter um botão bem grandinho Bem bacana Mais uma vez Mais uma vez A gente vai abrindo Devagar Só que eu quero não ver E aqui está a nossa rosa Se você quiser fazer uma folha É só recortar e colocar aqui, tá? E a próxima flor A gente vai precisar De três, ó De três Vamos intercalar aqui Coloquei uma menora Eu arredondei um pouco mais Para ela ficar um pouquinho menora Certo? Olha que belezura Ficou bonitinha, gente Olha Que lindinho E agora eu vou pegar a minha pérola Feita com papel alumínio Vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Vou colocar cola Vou colocar aqui no meio, ó Certo? Aqui você vai ter É muito fofinha Porque ela fica em pezinha Olha que bacana, gente Quem gosta de fazer topearia Perfeito isso aqui É para a gente ir encaixando Na bolinha de isopor É mais simples Rápido de fazer, tá? Só precisa disso aqui Então Aqui estão os nossos dois modelinhos Tá? Para a gente fazer as nossas artes Ok? Agora vamos fazer, gente As nossas uvas com papel alumínio Então vamos lá Eu cortei uma tira do papel alumínio, ó Vamos dividir isso aqui em partes iguais Beleza? Olha como é feito A nossa uvinha Aquela sem caroço Com a parte fosca para dentro Você vai fazer assim, ó Todas as pontas você vai colocar aqui dentro Aperta só um pouquinho Certo? Agora Agora você vai moldando essa uva Do tamanho que você quiser O tamanho que for papel Que você cortava É o tamanho da sua uva também, tá? Aqui está Se você quiser Que se utiliza É só você chegar no seu piso E fazer isso, ó Tipo, está nessa aqui Só de queimar Qualquer dúvida sobre isso Eu vou deixar o link na descrição do vídeo, tá? Aí vocês vão entender O que eu estou falando Sobre deixar isso aqui bem lisinho Ó Temos aqui bastante Agora, gente Eu vou dar uma dica De como fazer um cacho de uva Então eu tenho aqui Algumas folhas artificiais, ó E eu tenho aqui Uma garrafa Já Pronta Então eu vou colar aqui Algumas folhas, tá? Agora vamos colocar uma fileira Com Com Cinco Uvinhas, tá? Aqui tem cinco, ó Agora vamos colocar quatro Certo? Agora vamos colocar três fileiras De três uvas Estão vendo? Três Agora De duas E vou terminar com uma Beleza? Agora eu vou colocar Alguns aqui em cima E aí E aí E aí E vamos preenchendo até o final. E vamos preenchendo. Mais um arte para vocês, né? Aqui, nossa flor. Agora eu vou ensinar para vocês a fazerem uma grande pérola, tá, gente? Ou então, poderia ser até uma tampa para a sua garrafa, mas uma pérola bem grande, muito linda. Vou mostrar para vocês agora. Olha que linda. Muito fofa, gente. E muito fácil de fazer. Vou mostrar para vocês nesse instante. Tem necessidade de vocês terem ideia de tamanho. É só vocês cortarem um pedaço bacana. Ele está quase a largura de um papel aquário, papel físico, tá? Só que não no comprimento, na largura. E vamos fazer isso. E aqui está. E se vocês quiserem, ela bem lisa, é só bolear. A nossa grande pérola. Olha que linda, gente, ó. E essa ficou ainda maior que essa aqui. Então vocês aí poderão fazer o tamanho que quiserem. Espero que tenham curtido as nossas dicas de hoje, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima arte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto